Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Pintinha e estou de volta em BISWARM Simulator para trazer mais um episódio desse evento sensacional, que é o evento BIS, mas eu notei que todo mundo estava com saudade, eu realmente também estava, não aguentava mais esperar a atualização, demorou pra caramba, mas hoje eu vou fazer algumas correções que eu disse lá no vídeo anterior, falei algumas coisas erradas, hoje eu vou fazer algumas correções, vamos falar um pouco sobre o evento, o que eu estou achando e tudo mais, então desde já agradeço muito o apoio de vocês, pelos comentários também, vocês ajudaram bastante, muita gente apoiando o vídeo, agradeço de coração e é isso, chega de enrolação, vamos começar. Bom galera, conflitei algumas missões, a gente vai começar aqui pelo B-Bear, mas antes de tudo eu queria fazer algumas correções sobre as missões da Buko e da Riley, ou Buko e a Riley, sei lá, enfim, vocês sabem né, que é só as abelhas, aquela ali azul lá e a abelha vermelha. Eu falei no vídeo anterior que a gente precisava deste coletor aqui pra conseguir completar a missão, mas na verdade é mais simples do que parece, meu povo, a gente precisa que na verdade do coletor, esse coletorzinho aqui ó, olha só, esse daqui, e ele é bem tranquilo pra conseguir, eu acho que a galera que tá começando agora pode ser que não consiga, mas ele não é muito difícil de conseguir não galera, é bem tranquilo, é só você se dedicar um pouquinho mais, não gastar os itens que você consegue esse coletor. E lá na área azul também é a mesma coisa, olha só, basicamente é o coletor mais tranquilo de todos, que é esse aqui, o Bubble Wand, eu não li direito né, mas tá tranquilo, foi só um susto, foi só um susto, eu achava que seria aqueles coletores mais hardcore, mas não, o Onet foi bem tranquilo quanto a isso né, e o outro coletor que a gente também vai precisar, não necessariamente nas missões da Booker e da Riley, mas tem algumas missões que pedem esse coletor aqui galera ó, que é o Rake, Rake, e ó, a seu segredo, pegar esse aqui é importante, importantíssimo, tá, tá vendo esse coletor aqui, deixa eu voltar pra cá, eu acho que pra cá é mais rápido, tem o coletor aqui, que é esse aqui ó, Rake, tem algumas missões que pedem pra gente coletar pólen com ele, e é bem tranquilo também, bem fácil, e as missões também pedem bem pouquinho, então dá pra coletar bem de boa, e foi isso que eu fiz, é só essas observações que eu queria deixar aqui pra vocês, porque no vídeo anterior eu criei um drama né, mas na verdade é bem mais simples do que parece, então tá bem tranquilo né, bom, eu fiz algumas missões, eu vou entregar aqui junto com vocês, e eu quero falar sobre as missões do Bebear, eu acho que eu não vou fazer assim, uma missão por vídeo, porque senão eu vou atrasar muito no evento, quando tiver as missões mais importantes, que é aquela que dá Star Jelly, ou que dá o bichinho aqui, a skin do bichinho, não sei se nessa parte do evento, ou se vai ter parte 2, não sei, dá pra pegar, mas a gente vai completando e se caso chegar na missão, mais importante eu trago pra vocês em vídeo pra gente pegar juntos, mas as outras missões eu teria que fazer em off, senão eu vou me atrasar e não vou conseguir fazer o evento junto com vocês, então bora entregar aqui a primeira missão, let's go! Uhul, é essa missão que vai dar Star Jelly? Ah não, deu, olha não deu presente, que coisa, tá, mas eu acho que nessa missão aqui ele vai dar o presente pra gente entregar, bom, aparentemente não são difíceis as primeiras missões né, então ele pede pra gente coletar 10k de bull pollen, ah, ele pede pra usar aqui o vácuo, deve ser aquela arma aqui ó, ou coletor, aquele aspirador de pó, não sei, depois a gente dá uma olhada, mas é bem tranquilo, derrotar 5 rino, tranquilo também, coletar 10 blueberry, easy peasy e dar 10 blueberries para as abelhas comerem, se brincar a gente consegue já completar hoje neste vídeo, não é mesmo? Bom, vamos conversar aqui com o Black Bear, o Black Bear eu acabei entregando a missão dele sem querer e liberei acesso para esse negócio aqui, que é importantíssimo, ah, outra coisa também que eu não fiz no vídeo anterior, que é pegar a missão da Honey Bee, a Honey Bee me deu uma missão, e a missão é aquela troll né, vocês sabem né, você prepara, porque a missão da Honey Bee é troll, ela é extremamente troll, mas olha só, ela pede pra gente coletar essa quantidade de Honey aqui, que eu não vou falar, 99 milhões, aí ele fala pra gente também usar o conversão Link, que eu acho que é pra gente converter né, o pollen, bem tranquilo, coletar 9k de tokens da Honey, do da abelha, Honey Storm, ah, coletar os tokens do Honey Storm né, que é a chuva de Honey, pegar, nossa, só peguei isso, caraca, vai demorar muito, acho que eu só tenho uma, nossa galera, vai demorar bastante, porque eu só tenho uma Honey Bee, tá, enfim, essa sempre fica por último, mas o restante aqui tá ligado a outras, ó, aqui também ele pede pra gente coletar os tokens desse negócio aqui ó, então eu gosto de usar ele quando eu tô com a mochila cheia, porque ele dá bastante, ah, virei a Mother, ai que fofura, enfim, basicamente foi isso que eu fiz no vídeo anterior, ah, vamos entregar as missões então, temos que entregar aqui a missão, se eu não me engano, da Mother, ah, olá mamãe, consegui completar o negócio aqui, beleza, agora liberamos a casinha, eu geralmente não pego ela, eu deixo pra pegar lá pro final do evento, que a gente consegue pegar bastante, ela é acumulativa, tá, então é bem tranquilo ó, a cada duas horas a gente consegue um Gingerbread, Gingerbread Bear, acho que é assim que você fala, Gingerbread, ok, e geralmente eu prefiro acumular aqui ó, bem tranquilo, mas, enfim, completamos a missão da Mother, quem mais que eu completei? Acho que foi do Polar, se eu não me engano, do Brawl, será? Não lembro, deixa eu ver, ah, do Polar sim, agora vamos poder pegar aqui o rango legal, beleza, bem fácil, bem tranquilo essas missões aqui, as primeiras, agora dos outros, olha, agora dos outros é mais complicadinha, mas envolve aquela nova área lá, então acho que não é tão difícil assim, gente, uau, eu tava precisando disso, gente, meu Deus, já vamos ativar aqui ó, pegar aqui uns, ixi, só isso, ah, ele dá só isso mesmo, ó, beleza, tá, deixa eu ver quem mais que eu acho que eu fiz aqui que eu completei, opa, Proof Runes, mas se vê que eu já completei as missões, mas vamos só derrubar ele aqui ó, beleza, nossa, acabei de ver que tem um presente ali, presente 8, tá, deixa eu ver aqui quem mais que eu completei, ah, eu acho que as missões que eu completei não é do evento, mas tá bem complicadinha, gente, mas algumas dá pra gente completar se a gente for lá na nova área, então vamos lá pra gente ver como é que vai ser o avanço das missões, deixa eu só entregar aqui a missão do Brown Bay e o restante tá tranquilo, né, eu acho que tá de boa, bora, e aí, querido, tudo bom? 108 missões, uma caixa de, ó, legal, gostei, bora pegar mais uma aqui, de boa, bem tranquilo as missões dele, é, pegar pólen, essas são as mais fáceis, tá, vou fazer o seguinte, eu vou lá pra área do negocinho lá, lá do evento que teve anteriormente, pra gente tentar pelo menos completar algumas missões, belezinha, já estamos aqui dentro da área do evento, vai começar o próximo round daqui a 43 segundos, já vamos aproveitar aqui, ó, o que que eu vou fazer, tem que ficar de olho nas missões, né, eu queria ver qual missão aqui, eu sei que tinha umas que tem que coletar pólen, enfim, pelo menos, vamos poder completar algumas missões aqui, não sei se vai dar muito certo, mas a gente fica aqui até dar, né, ó, vai começar, bora lá, eu tinha que comprar a espada, né, será que eu consegui comprar uma, ó, vou comprar essa daqui, ó, vou comprar essa espada aqui, tá, eu acho que eu vou colocar ela bem aqui, vou comprar uns bricks, dá pra comprar quantos? Nossa, eles vão ficando bem carinhos, não lembrava disso, tá, bora lá, vamos derrotar os slimes que aí a gente já consegue fazer a missão, se eu não me engano é do Gummy que pede slimes? É, não, aqui brick, não é do Gummy que pede slimes? Acho que é, vamos derrotar aqui, galera, bora dar um critical, eita, eu esqueci, ai, caramba, esqueci que no começo eles dão bastante dano, a gente tá dando um pouquinho de lag aqui, eu acho que eu vou ter que desativar o, nossa, gente, ajuda, ajuda, vocês são bons, peraí, cara, ajuda, nossa, o cara tá em Nárnia, volta pra cá, tem um presente, ah, o presente 5 tá aqui, beleza, ai, faleceu, é, cara, quase que deixou nós aqui na mão, caraca, aqui a missão tá falando pra gente, olha, eu tenho um monte de coisa que eu comprei aqui, nossa, do robô B é difícil, mas pelo menos agora a gente consegue completar algumas coisinhas, o que que é isso aqui? Ah, eu vou pegar aqui uma, dá pra pegar mais? Ah, ela pode pegar da vícios, não, ah, boa, consegui, peguei, vou pegar aqui essa, Começou um novo round, né, eu nem percebi, vai? Pronto, vou pegar uns bricks aqui, acho que nenhuma arma eu consigo pegar, já foi o próximo round, né? Bora lá, meu povo, vamos atacar, pelo menos agora com abelhas, será que isso aqui funciona? Ô, Ciara, que da hora, sabia não? Bora, gente, vocês são bons, hein? Caraca, eu não tô vendo minha vida, geralmente aqui dá bastante dano, acho que a gente tinha que matar 500 slimes, se eu não me engano, né? Gente, o bichinho tá avançando ali, vocês estão vendo? Não, isso, pega lá, aí, boa, pelo menos agora a gente tá completando a missão, oh, aê, nice, easy peasy, easy peasy, muito fácil, muito fácil, eu tinha que pegar pólen em algum lugar aqui, só não lembro onde, deixa eu dar uma olhada aqui nas missões, só pra gente ter certeza, tá? Aqui, ah, esses aqui envolvem o Robo Bear, eu quero ver essas aqui, window, stick, stick, ah, esses aqui envolvem sticks, esse aqui que eu quero ver, tá falando pra gente pegar, ah, aqui, ó, essa área bem aqui que a gente tem que fazer uma missão aqui, vamos ver se a gente consegue ficar nessa, nessa de, ver se a gente consegue completar essa missão, não é muito difícil, eu acredito que também tem que pegar pólen azul, né, na outra, não tenho certeza, ô, bichinho, quer ajuda aí? Agora vem o zumbi, beleza, eu sei que tinha missões que pediam zumbis, ó, a gente completou a do Brawl, uhul, tava completando as missões, galera, é esse que faz, bora, 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 minha, nossa, ah, não, era pra ter esperado pra pegar, não tem nada não, minha, nossa, acho que a gente vai ter que melhorar as ferramentas, né, se eu não me engano, pra depois a gente conseguir dar um danozinho legal neles, ah, esses zumbis, eles perseguem, mas pelo menos dá pra gente matar eles aqui de boa, ó, não precisa estar tão perto, até agora eu não levei nenhum de dano, ai, ai, quase que eu fui cercada ali, nossa, easy, muito fácil isso aqui, gente, ah, podia ter um negócio aqui pra voltar, né, deixa eu ver o que tem aqui atrás, atrás, o que que ele fala aqui, hum, interessante, caraca, mas ali é 4 milhões, 4 milhões de pólen, tem a missão da, da buco que pede pólen azul, né, eu acho que é aquela área aqui, ó, essa área aqui, na verdade, acho que é aqui, isso, exatamente, então é aquela área vermelha e essa área aqui que a gente consegue pegar, deixa eu botar aqui no meio, os pólen que a gente necessita pra conseguir completar a missão, não é muito difícil não, galera, eita, começou o negócio, a bagaceira lá já veio, bora lá defender esse negócio, bora, meu povo, eles não pegam os negocinho aqui, né, vou pegar tudo agora, que eu quero completar, eu quero pegar outra espada, mas a gente completou bastante missões aqui, eu acho, ai, socorro, bora, 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 gostei, melhor coisa que eu fiz foi ter pegado já vícios, quase que eu não pego, ô cara, cuidado com essas bombas aí, que eu, que eu lembro que eu joguei isso aqui, eu voei longe com essas bombas, será que ele arrumou esses bugs? Cara, eu voava longe, eu testei bem quando saiu o evento, eu voava muito, mas acho que agora tá tranquilo, nossa, tá muito fácil isso aqui, gente, meu Deus, pra onde eu tô jogando? Ô cara, nossa, ó lá, eu falei, o canhão é perigosíssimo, cara, você dá um tiro o negócio, não atira em mim não, pelo amor de Deus, não vem não, ó, tira certeiro, aqui é bom, aqui é bom, vamos ver como é que tá indo as missões, vamos completar da buco logo, porque aí já, a gente já fica livre dessa de pólen, e aí foca só nos slimes mesmo, o restante eu vou ter que descobrir o que que é, eu não sei, mas tem a ver com os stickers, ah, verdade, eu estava ali nos comentários, muita gente disse que tava tendo dificuldade com os stickers, você tem que encontrar stickers específicos, ó, fala ali em Dandelion, Blue, Andy, obtenha dois Blue, Blue, Bubble, Andy, o que que é isso, mano? Tem umas coisas ali que eu não sei, galera, essas coisas do final da missão ali da buco, o que que é? se vocês souberem e puderem me dizer, por favor, me ajuda, bora, 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 já vou descer ali um tiro neles, ó, ó, eita, que delícia, vocês viram satisfatório, super satisfatório, nossa, explosão aqui é boa, eu quero é os slimes, eu quero slime, manda slime, vai, 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 ai, gente, que delícia, bora, 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 quero slime, quero slime, acho que os zumbis eram só 50, né, tá ficando mais difícil, tá ficando mais difícil, bom, vou fazer o seguinte, tá ficando, meu Deus, olha o tanto de coisa aqui, vou pegar tudo, 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 ficar rico aqui, agora eu vou comprar abelha, galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a completar aqui as missões, aí quando eu ver que tá bem de boa, bem tranquilo, aí eu volto com vocês, porque isso aqui vai demorar, minha gente, vai demorar, mas pelo menos a gente vai tentar completar pelo menos uma parte das missões, e o restante é tudo lá fora mesmo, não vai ser aqui, então, é isso, volto já. Galera, todo mundo me abandonou, meu Deus do céu, todo mundo me abandonou, gente, socorro, acho que não vai nada, eu tô sozinha, não, eita, meu Deus do céu, gente, me abandonaram, eu não acredito, olha isso aqui, gente, que absurdo, o povo foi tudo embora, caramba, ainda bem que tem, e já era, é isso, eu literalmente fui abandonado, meu pai, vocês perceberam que não dá pra você fazer sozinha, tava indo tudo muito bem, eu achei que eu ia conseguir farmar bastante, mas não deu, cara, os caras saíram, então, antes de finalizar, o que que vamos fazer? Vamos lá entregar as missões que a gente completou, pelo menos, né, que eu acho que só foi do Brown, não deu pra fazer as outras, mas deu pra farmar bastante, então, bora retornar. Caraca, no final fiquei solo, só eu e as minhas abelhas, pobres, coitadas, deixa eu ver qual foram as missões que eu completei, acho que só foi do Brown mesmo, cara, do panda só falta uma aranha, velho, eu acho que eu vou... Será que eu espero? Não é possível que passou o tempo já, falta quantos minutos? Um minuto e pouco, tá, vamos fazer o seguinte, vamos entregar aqui a do Brown, que foi a que eu completei, o restante vai demorar um pouquinho, né, gente, mas vai ficando pros próximos vídeos, estamos indo aos poucos, mas pelo menos estamos avançando bastante, comparado a antes, bora, liberamos então aqui o negócio, let's go, e olha só, deu bastante coisa, cara, nice, very nice, só vamos pegar aqui uns itens e um chapéu, ah não, é uma luvinha dessa vez, mas beleza, eu vou esperar a aranha nascer ali, a gente derrota a aranha e já entrega a missão do panda, minha gente, é isso aí, vambora, já consegui até completar ali a missão do Biberna, entregar as duas e liberar aqui, deixa eu só pegar essa chuva de snowflakes aqui, galera, não podemos desperdiçar, né, porque o negócio aqui é bom, meu amigo spawnou aqui, ah não, foi automático, eu pensei que tinha sido o meu amigo que tinha spawnado, então ia ficar, foi não, tá, beleza, 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 pronto, vamos entregar aqui a missão do panda, é pra isso que eu vi, e aí, meu amigo, boa, liberamos o boneco de neve, nice, olha só, galera, agora sim, já vai farmar uns snowflakes aqui, caraca, ele deu bastante coisa, ele deu ticket à Atomic Treat, bora, 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 vamos derrotar aqui já o, oh meu Deus, tão pequenininho, só uma porrada vai, já era, ai, que isso, não, já me travou assim, tá ousado, hein, beleza, bom, agora pra finalizar, obviamente, vamos entregar aqui a missão do nosso querido panda, panda bee, não, bee panda, e aí, tudo bom, já mais uma missão, let's go, ahn, sim, eu dei comida pros minhas abelhas, 10 blueberries, beleza, vai me dar um presente, obviamente que o nosso primeiro presente, vai pra quem, gente, vai pra quem, pra nossa excelentíssima querida senhora mother, 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 eu não lembro se, alguns, alguns pandas, alguns ursos, na verdade, eles não aceitam um presente, né, depois que você, vamos dar pra ela aqui, give present, ai, ah, você vai me dar o que de coisa? a minha ornamenta, 25% de conversão rate, 25% de capacite em strawberry field, 10% de pollen from bees, merry business, ai, nice, vai, manda lá, manda lá, manda lá, yes, oh, nosso primeiro ornamenta, nice, galera, bom, pessoal, pro vídeo de hoje é só, fizemos bastante coisa, entregamos muitas missões, olha só, avançando aqui na velocidade da luz, vamos ver se nas próximas missões eu vou conseguir avançar desse jeito, mas espero de coração que vocês tenham gostado, não esqueçam de apoiar o vídeo, deixa do seu like, é importantíssimo pra que os vídeos sejam entregues para todos, e que o YouTube entenda que vocês estão gostando, então, não esqueça de apoiar, deixa no like, deixa também bastante comentários, me explique algumas coisas ali, eu sei que tem relação aos stickers, mas como é que eu faço? eu tenho que procurar por eles, pegar eles por aí, enfim, digam aí nos comentários, eu tô muito curiosa pra saber, no próximo vídeo, quem sabe, trago mais missões, outras coisas também relacionadas ao evento bismas, então não percam, mas é isso, eu vou ficando por aqui, um beijo, um abraço e até mais, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus